Seguinte como prometido no último episódio, sejam bem-vindos ao episódio do Purgatório no canal Goten. Hoje na série Guinanatos no Taizai, eu e o Gabriel, o nosso gigante... Biel, o que você tá pequeno, cara? Eu sou mais gigante, por enquanto. Vou me transformar lá, senão eu não consigo passar no portal. É verdade. Bom, eu e o Biel, que é o gigante do nosso time do Sete Pecados, estamos aqui pra entrar no Purgatório. Você pode ver que é um portal diferente aqui. E, cara, a gente vai entrar no Purgatório, só que, Biel, tem que ter muito like nesse vídeo pra galera continuar apoiando e pra sair mais episódios dessa série. E outra coisa, Biel, tem que se inscrever. A gente tá na meta dos 1 milhão de inscritos e o bichão até tentou me atrapalhar. Mas, galera, a gente tá na meta dos 1 milhão de inscritos, então se inscreve aí. Vira aí mais um Pecado Capital junto comigo e vamos acabar com esse mundo aí. Biel, hora de entrar. É hora da gente entrar, cara. Você tá pronto? Eu tô. Cara, é perigoso. Você tá pronto? Mano, eu nasci pronto com essas questões aqui. Eu nasci pronto. Então bora lá, Biel, bora entrar. E, mano, não quero ver nem... Tá, vamo lá. Pum! Entrando no Purgatório em 3, 2, 1 e... Pum! Eita, eita, eita. Chegamos aqui no Purgatório. O negócio tá bonito, Biel. Nossa, até me perdi aqui. Opa, cheguei. Já estamos no Purgatório. Agora, galera, nossa meta é achar os mandamentos, porque... Caralho, o Purgatório tá bonito, mas... Biel, vira gigante, pelo amor de Deus, cara. Não dá pra... Já, eu tô fazendo isso já. Beleza, beleza. Ah, tá, cara. Susto. Bom, Biel, agora a nossa meta... Olha, tem um demônio diferente aqui! Mata esse demônio. Bom, vamos matar eles. Purgatório. Caralho, o Purgatório é da hora, hein, mano? Ó, um demônio azul, um passarinho, né? Matei você, Biel, maus. Pô, mano. Eu vou ter que buscar o Biel lá no mundo normal. Calma aí, Biel. Bielzão. Nossa, cadê o portal agora? Mano, eu vou te buscar lá no mundo normal, hein? Calma aí. Uuuh, baragadu, baragadu, já! Beleza. Caramba, o portal nosso até saiu em outro lugar, Biel. Nossa, mano. Que loucura, mano. É que não tem como ver cor de nada, né? Não, mas Biel, eu vou te buscar e você vem aqui. Olha só se não são as garotinhas. Garotinhas. E esse modo aí? Ai, meus amigos. Finalmente encontrei vocês no lugar que eu queria, cara. No lugar que eu queria, o Purgatório. Esse lugar é bem interessante. E eu só descobri que vocês estavam aqui, porque no último episódio o Luizão falou no chat. Cara. Pô, Zulão. Foi o Kank que mandou, mano. É, foi o Kank que mandou. Seguinte. Eu tenho uma coisa pra falar pra você. Você tem um novo membro aí? Cara. Por que ele tá coberto de fita isolante, mano? Mano, respeita, é metal. Metal pesado. Ele é o gigante do metal pesado. Fita isolante, né? O burro. E percebi esse modo assalto, né? Cara, não sei. Talvez seja, talvez não. Mas o seu amigo Luizão não tá mais aqui pra te ajudar, né, meu parceiro? Então, você começa a se preparar. Porque agora... Eu não vi que é a tensão de brigar. Só quero conversar. Ah, mas quem veio aqui fui eu, não foi você. Você já tava aqui. Tá. Mas eu não quero brigar ainda. Eu quero só saber um negócio, Gaten. Hum? Já achou algum mandamento pra pegar? Eu matei seu amigo. Então, tecnicamente, eu vou sugar a piedade dele quando isso aqui tudo acabar. Cara, saiba de uma coisa, Gaten. Eu, que finalmente, estou com o meu mandamento. Seu mandamento? Qual que é? O mandamento do amor. Ixi. Ixi, por que você pegou o mandamento do amor? Luizão ainda? Você tá apaixonado pelo Luizão? Não, cara. Ele tá apaixonado pelo Luizão? Boa, Cazão. Cara, não. Você tá apaixonado pelo Luizão? Cara, eu não tenho mandamento nenhum. Eu tenho o mandamento da ira. Eu tenho o pecado da ira. Se eu fosse ter alguma coisa, ia ter ódio do Biel. Então, você tá com ódio do Biel? Não. Por enquanto. Por enquanto, hein? É porque o modo assalto tá preparado pra destruir você. Então, eu posso ficar com ódio de qualquer coisa. E seu modo é qual? É o modo arcanjo ainda. É. Tá. Nada forte. Biel, vamos caçar o mandamento deles agora. Vamos. Pronto, Biel. Dei uma surra nos dois, pros dois pararem de ser bobo. Você viu o que eu te falei, né, cara? No último episódio. Eu não sei, né, mano? O modo assalto é muito forte. Galera, nem deu tempo de falar aqui que eu voltei. Quando eu passei pelo portal, os caras já estavam aqui, né, Biel? Aham. Cara, e o... Biel é difícil de eu andar nesse lugar, que às vezes... Ah, então desativa esse modo gigante aí, porque, mano... Mas eu acho que você pode morrer. Acaba morrendo. Se não tiver com modo gigante, cara. Porque os bichos aqui são bem fortes. Mas, Biel, sabe o que a gente ia fazer agora, cara? Agora que a gente invadiu o purgatório, é hora de caçar o mandamento do Luizão. Porque é o seguinte, os mandamentos, Biel, como é que funciona essa questão? Os mandamentos dão poderes. Por exemplo, se alguém virar as costas pro Luizão, e tipo... Porque ele é mandamento da piedade, se alguém virar as costas pra ele, a pessoa é... Basicamente dá mais poder pra ele, ou é controlada por ele, entendeu? Acaba sendo controlada pelo Luizão. Então, o Khan, acho que a questão é a seguinte, cara. A questão é que quem tem raiva do Khan, ódio do Khan, acaba ficando sem poder. Ou algo assim do gênero. Galera, qualquer coisa, vocês me corrigem aí. Faz muito tempo que eu li o mangá e assisti o anime. Então, mano, me fala aí tudo que vocês sabem. E, cara, eu acredito que seja isso mesmo. Só que aí que tá, cara. O Khan tá com só dois mandamentos por enquanto. Cara, é cada demônio feio que tem aqui. Pelo amor de Deus. Meu Deus, olha isso! Só demônio feio. Só demônio feio. E é tudo bicho estranho, ó. Mas, Bial, de qualquer forma, a gente vai utilizar esse purgatório pra, mano, ficar mais forte. Quanto mais tempo você passa aqui, Bial, você fica mais forte, cara. Só que você vai levando mais dano, claro, mas você fica mais forte, cara. E essa é a nossa meta. Vamos que vamos, gente. Se tornar mais forte. E, cara, o próximo modo que eu quero atingir é o modo Rei Demônio, cara. Eu preciso pegar todos esses purgatórios pra virar o Rei Demônio de uma vez, cara. Porque aí eu vou poder acabar com esses mandamentos, com esse Khan e com essas coisinhas aí. Calma aí, deixa eu matar! Pronto, matei. E, cara, esse purgatório é estranho, né? O fogo aqui é azul. É tudo mais... É, mano. É tudo doideira. É tudo mais bizarro. Inclusive, o que é isso? Nossa, mas aqui eu não consigo entrar, não, mano. É, aqui você não consegue, né? Não acredito. Eu não acredito nisso, galera. O gigante não tá conseguindo andar aqui direito, não. Ainda bem que você tem uma magia... Ainda bem que você tem uma magia pra ficar pequeno, né? É. Porque se não... Porque se não, a gente estaria ferrado. Mais fraco, infelizmente. Nossa, olhando aqui embaixo, eu tô vendo mais um monte de demônio. Olha isso, cara. É cheio de demônio aí, velho. Ó, tem um perto de você, Bial. Tem uns verdinhos me olhando aqui. Olha aí. Esses verdes aí é muito feio. Mais com as almas, querido caramba. Mano, parece lisinho, velho. Parece muito lisão, pensando bem. Calma aí, vem cá. Adeus. Boa, Bial. Bial morreu de altura. É o purgatório. O purgatório pro Bial é muita coisa, né, Bial? Nossa, tá aqui na nossa vila. Tá, fica por aí então, Bial. Porque, mano, eu vou aproveitar e vou seguir fazer algumas missões aqui. Agora eu vou enfrentar o Dreyfus aproveitando. Que, cara, a missão dele vai ser meio complexa. Eu vou aproveitar e vou fazer ela. E, mano, lisão foi explodido por um demônio cinza, Bial. Não fica triste. Olha isso. Eu vou fazer uma espadinha pra mim, Bial. Vai fazendo seus negócios aí que eu vou terminando as missões aqui. Eu vou enfrentar agora o Dreyfus. Que, mano, é um cara que ele... Calma aí. Primeiro eu vou matar esse demônio. Porque, mano, eles ficam jogando fogo em mim, cara. Calma aí. Vem cá. Vem cá. Vem cá, seu demônio nojento. Vem cá. Adeus. Beleza, matei mais um. Cara, eu sou o verdadeiro destruidor de demônios aqui. Porque, meu Deus. Meu cara, filho. Pronto. Agora vem Dreyfus. E agora eu quero ver você tancar o pai, cara. Matei o Dreyfus também. Beleza, cara. As missões estão rendendo bastante. As missões estão rendendo bastante. Tá dando muito certo. E... Calma aí. Deixa eu só pegar um lugar melhor aqui, galera. Porque aqui tem muito fogo, mano. Caraca, essa parte do purgatório é estranha pra caramba, galera. Olha isso. Nossa, mano. Vou aproveitar. Eu vou olhar os crafts aqui pra ver, Biel. O que vem depois do modo assalto, velho. Olha aí, olha aí. Cara, porque o modo assalto é um negócio muito poderoso, mas... Opa. Calma aí. Que tem um modo aqui que eu posso fazer, galera. Mano... Calma aí. Craft modo três mandamentos. Biel. Dá pra mim fazer um modo mandamento? Caramba. Esse modo aqui, galera. Quando eu pegar os dois mandamentos, eu consigo fazer um modo mandamento, que é esse aqui. E depois eu evoluir pra esse. E depois misturar. Mano, arcanjo demônio com quatro mandamentos. Caraca, eu vou fazer todos esses modos. Cara, essa é a minha missão. Pronto, galera. Essa é a minha missão. Mano, não no episódio de hoje, mas se bater muito like nesse vídeo, muito, eu vou fazer todos esses modos. Eu já dei um pau nesse vídeo aqui, no Luizão e no Khan, né, cara? Porque aproveita que eu sou forte. Mano, rebentamos ele, né? É, porque na verdade foi só dois socos. Não precisei fazer muita coisa, não. Porque os caras não são... E eu dei assistência porque eles se assustaram comigo. Assustaram? Tem um cara gigante desse. Quem que não vai se assustar? Mas, Biel. Enquanto eu vou ficando mais forte aqui, você vai ficando mais forte aí. Só que, galera, eu vou dar uma missão pro Biel, então. Daqui a alguns episódios, eu e o Biel vamos fazer aqui pra ele o tesouro sagrado do Biel. O que é o tesouro sagrado? Pra você, é um machadão. Pra mim, é a espada do Meliodas. E, cara, daí em diante, entendeu? Daí em diante. Cada um vai tendo a sua espada. E, cara, daqui a alguns episódios eu pretendo fazer ela também. E aí a gente vai evoluindo pouco a pouco, ficando mais forte pouco a pouco. E agora, cara, por último aqui eu vou enfrentar o Dreyfus Demônio. Eu acho que essa é a última missão. Não, é o Hendrickson Demônio. É a última missão. E, galera, essa missão aqui vai ser fácil. Porque pra mim, mano, atualmente no modo assalto já não faz mais efeito nenhum. Enfrentar o Hendrickson, velho. Enfrentar o Hendrickson não faz mais nada. Mas no próximo episódio, velho, a gente reseta as missões pra você ficar mais forte também. O que é isso aqui? Mano, só pra você ter ideia, agora eu sou um gigante com armadura de ferro. Que estranho, velho. Mas, mano, aqui tá caindo alguns raios, velho, aqui no purgatório. Isso é muito estranho. Caramba. Por que será que tá caindo alguns raios aqui? Sei lá, mano. Why? Será que o Luizão e o Kahn estão aqui, mano? Cuidado. Acho que não, cara. Mas mesmo se tivesse... É, não ia dar nada, cara. No final das contas. Bom, Bial, eu vou fazer o seguinte, cara. Eu vou direto pra aí. Pra gente começar a caçada pelas armas sagradas e pelo... Tô esperando, então. Então, beleza. Já tô indo pra aí. E, galera, no próximo episódio, a gente já começa aí a caçada pelos mandamentos e pelas armas sagradas. Fechou? Então, vamos lá e bora. Tchau. 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 Tchau.